As eleições que vão definir o rumo do mundo, o destino do mundo inteiro vai ser decidido amanhã, terça-feira, nas eleições americanas e as pesquisas, algumas são contraditórias, mas todas elas mostram um cenário muito apertado em relação à disputa de Trump contra Kamala Harris. A gente vai falar sobre essa disputa aqui logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos aí nos últimos dias de venda do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser comparecer, participar do maior e melhor evento de política do Brasil, vai acontecer dia 23 de novembro, usa o cupom KIN20 para você ter 20% de desconto e você poder comparecer nesse evento que a gente vai ter várias novidades, várias surpresas para vocês e é claro, uma grande comemoração por todas as vitórias que nós já tivemos neste ano de 2024. Bom, não dá para falar de eleições americanas sem falar sobre o sistema eleitoral americano. No sistema eleitoral americano, não necessariamente quem tem a maior parte dos votos vence as eleições. Como assim? Não é como no Brasil, 50% mais um dos votos, o sujeito vai lá e ganha a presidência da república? Não é um regime presidencialista? Sim, mas é um regime com delegados, é uma votação indireta. Você não vota na realidade para presidente da república nos Estados Unidos. Você vota nos delegados do seu estado e esses delegados, como o próprio nome já diz, são as pessoas que têm uma delegação para votar por você, como se fosse uma espécie de procuração para decidir por você e aí você decide se o seu delegado é uma pessoa que vai votar no partido republicano, uma pessoa que vai votar no partido democrata ou uma pessoa que vai votar em algum partido independente. Esse sistema de delegados foi construído pelos pais fundadores dos Estados Unidos, por quê? Para impedir que os estados mais populosos impusessem vitórias sucessivas contra estados menos populosos. A disputa é estado a estado, as pesquisas são estado a estado e as contagens levam em consideração o número de delegados de cada estado, que é proporcional. Evidente que essa proporção não é uma proporção direta, não é uma proporção em que você observa cada estado, um delegado não representa o mesmo número de eleitores, mas quanto maior o número de eleitores, maior o número de delegados, não necessariamente sendo o número, um delegado representando a mesma quantidade de pessoas num estado do que no outro. Então, dito isso, na disputa estado a estado, a gente tem a empresa que mais acertou, o Instituto de Pesquisas que mais acertou nos Estados Unidos, que aliás é uma empresa que faz pesquisas eleitorais aqui também no Brasil, é a Atlas Intel. E a Atlas Intel mostra uma vantagem média de 3,2 pontos percentuais do Trump para cima da Kamala Harris, né? São esses os estados em que o Trump tem uma vantagem, né? No Arizona, em Nevada, na Carolina do Norte, na Georgia, na Pennsylvania, em Michigan e Wisconsin, né? Existem lá os chamados swing states, né? Que são aqueles estados que não são uma vitória garantida nem para os democratas, nem para os republicanos. Aqueles estados que geralmente costumam decidir eleição. Geralmente o nosso swing state, né? O nosso estado pêndulo é Minas Gerais, né? Minas Gerais costuma ser um local que não dá uma vitória certa nem para a direita, nem uma vitória certa para a esquerda. E geralmente quem ganha em Minas Gerais ganha as eleições nacionais. E um ponto que chama a atenção nessas pesquisas é que o Trump tem ganhado força e votos no eleitorado que é tradicionalmente democrata. Exemplo disso, no Arizona, ele lidera entre os hispânicos com 51,4% e também está liderando, né? Em Wisconsin, entre os eleitores negros, em que ele consegue 64,8% comparado com 35,2% de Harris. E o crescimento do Trump entre homens negros, inclusive, foi alvo aí de um bate-boca na Globo News, em que comentaristas da própria Globo se desentenderam, né? Teve acusação de mansplaining e por aí vai. Que é, vou pedir até, não sei se o editor consegue colocar um trecho aí sem cair o vídeo, mas vou pedir para ele colocar para vocês acompanharem um pouco. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, não, eu também tenho lugar de fala. Entende? É mais difícil, é mais difícil as pessoas... Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político. Não, como mulher? Não, não, não. Você é mulher? Veja, eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. Eu sei, meu amor, mas acontece que a misoginia é uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, né, o que eu estou tentando dizer como mulher. Curioso, né? Eu posso analisar o comportamento de parte do eleitorado nesse ou naquele país. Não foi isso que eu disse. Você está proibindo que eu exerço a minha profissão. Não, você está pronunciando minhas palavras. Não foi isso que eu disse. Outras previsões que nós temos em relação às eleições americanas. A gente tem a pesquisa da revista britânica The Economist, que dá uma projeção, acho que é uma das únicas projeções que dá a vitória para Kamala Harris, com 270 versus 268 do Trump. O site americano FiveThirtyEight, que dá 276 pro Trump contra 262 da Kamala Harris. E o site RealClearPolitics, que dá 287 pro Trump e 251 pra Kamala Harris. Mas ainda assim, como é por número de delegados, né, o que é esse número, né, 270 com 268, por exemplo? É número de delegados. Mas como, às vezes, o número de delegados no estado do outro está dependendo do número muito pequeno de eleitores, há uma espécie de consenso ali na imprensa americana. E a imprensa americana, muito diferente da imprensa brasileira, é uma imprensa que tem lado e admite o seu lado, né. No Brasil, a gente tem uma imprensa que tem lado e não admite. Se finge, se faz de imparcial. Porém, eu quero deixar aqui cravada uma opinião, e aí depois vocês cobram ele se a opinião dele estava certa ou se estava errada. Eu conversei hoje mais cedo com o Cristiano Beraldo. O Cristiano Beraldo, nosso amigo que tem empreendimentos nos Estados Unidos, hoje é comentarista também da Jovem Pan, está acompanhando a eleição de perto, e na opinião dele, a eleição não está tão acirrada assim, não está tão apertada assim. Ele acha que o Trump vai vencer com uma margem mais tranquila do que a imprensa e os institutos de pesquisa estão fazendo parecer. Vamos ver se essa opinião dele se concretiza no final, ou se o Trump ganha com uma margem apertada, ou se o contrário, até se a Kamala Harris acaba vencendo as eleições, apesar da maior parte das pesquisas, e inclusive até de sites de aposta, estarem apostando numa vitória do Trump. Uma coisa importante, em 2016, teve uma virada de uma campanha do Trump muito voltada para o chamado blue collar, para aquele sujeito de colarinho azul, que é o trabalhador do chão de fábrica, que é aquele trabalhador da indústria, que sempre votou nos democratas, por causa de reivindicações trabalhistas e por aí vai, mas que o Trump teve um discurso muito forte em 2016 de reindustrialização e de proteção da indústria nacional, que dialogou com esses eleitores que tradicionalmente são democratas. E isso eu não estou falando de um único Estado, é todo um cinturão, que é o chamado cinturão da ferrugem, que abriga uma série de Estados que historicamente davam a vitória para os democratas, e que o Trump só conseguiu vencer as eleições porque conseguiu, além de vitórias nos swing states, também a vitória no cinturão da ferrugem, que é o cinturão industrial. Há outros cinturões nos Estados Unidos, o cinturão agrícola, o cinturão da bíblia, tradicionalmente fortalezas do partido democrata, sempre tem vitórias garantidas, governadores eleitos, outros, às vezes mais republicanos, outros que ficam mais no meio a meio. Eu não sei em que Estado foi isso, mas é uma campanha genial, brilhante, numa disputa, salvo engano, um governo do Estado, eram candidatos ao governador, e um Estado muito armamentista. O porte de armas nos Estados Unidos é uma coisa que é um consenso, por assim dizer. Não existe uma esquerda muito forte que defende que você se desarme. O que a esquerda americana defende, você tem o direito de portar armas, você tem o direito de ter a sua arma em casa, mas eu quero mais controle, eu quero mais requisitos, eu quero mais burocracia para você ter a sua arma. Mas que você pode ter a sua arma, eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, recentemente, a própria Kamala Harris deu uma entrevista falando, ó, você entrou em casa, eu vou pegar meu oitão e vou responder na bala. Mas essa propaganda que eu me lembro é muito boa, porque ela representa o quanto os partidos mudam o discurso e moldam as suas características de acordo com o eleitorado daquele Estado. Era um candidato a governador republicano disputando contra o candidato a governador democrata, e o candidato a governador republicano, ele estava acusando, né, num Estado muito armamentista, o candidato democrata de defender o chamado gun control, né, o controle de armas, o controle, a maior burocracia pra você poder ter acesso a uma arma. E aí, sabe o que o candidato democrata fez? Fez uma propaganda, colocou na televisão, vendando, né, os seus olhos, de olho fechado, e ele montou um fuzil. E aí ele falou, olha, eu sou um veterano de guerra, eu servi as Forças Armadas, e servir as Forças Armadas nos Estados Unidos é uma coisa que traz um peso muito grande pro eleitorado, uma honra, é uma coisa consensual, eles têm, inclusive, fila preferencial, são saudados, toda vez que tem jogo de basquete, toda vez que tem jogo de hóquei, né, você tem um agradecimento público, tanto de democratas como de republicanos, e em geral, é uma coisa institucionalizada, o respeito por servir as Forças Armadas, o respeito por você ser um veterano de guerra, né. E aí ele falou, olha, eu servi as Forças Armadas, e eu sei até montar um fuzil, né, de olhos fechados, coisa que o meu concorrente, o republicano cheio das armas, não sabe fazer, porque ele nunca teve que servir, ele nunca teve que trocar tiro com o terrorista. Acho que isso demonstra o quanto os candidatos moldam, né, com muito mais clareza do que a gente vê no Brasil, o seu discurso nos estados americanos para virar o voto dos delegados. E, para finalizar aqui para vocês, tem três assuntos, né, principais que estão sendo tratados hoje na campanha das eleições americanas. Primeiro assunto, economia. Kamala Harris está dizendo que ela vai resgatar a economia, ela vai recuperar a economia, e o Trump está falando, olha, você já é vice-presidente da república hoje, vocês estão governando hoje. Por que que a economia não está boa, e por que que tudo isso que você está prometendo não está acontecendo agora que você é vice-presidente da república? E ela ainda tem a desculpa de que eu sou vice, não sou eu que comando o governo, e por aí vai. Só que tem outro questionamento que está pegando muito na Kamala Harris, que é sobre imigração. Foi um completo desastre a política de imigração do governo Biden, né, a gente teve uma crise sem precedentes no Texas, que a gente acompanhou, fiz vídeos aqui no canal sobre isso, inclusive, em Eagle Pass. ela foi, como vice-presidente, indicada como a responsável pela política, né, de imigração do governo federal. E foi um completo fracasso, e nesse caso ela nem tem a desculpa de falar que ela é só uma vice, que ela não comanda o governo, porque ela própria foi a responsável por tratar dessa questão. E um terceiro ponto que ganhou neste último final de semana uma importância gigantesca é o caso de um casal que criava um esquilo. eles tinham esse esquilo há sete anos, faziam vídeos com esquilo, né, era um esquilo como a gente tem cachorro, gato, eles tinham um esquilo, e aí o governo tomou esse esquilo deles e matou o esquilo, né, sem dar muita justificativa do porquê. Então, esse é um assunto que tá pegando muito, parece uma coisa besta, mas assim, que tá gerando uma comoção. Inclusive, eu vi o Elon Musk, né, comentando, né, e repudiando isso que aconteceu, assim, chegou a pautar, né, o debate do controle do governo sobre a sua vida, sobre o que você pode fazer, sobre o que você não pode fazer, e que os republicanos tão aproveitando muito pra bater forte nos democratas, né. É isso, né, vamos ver o resultado das eleições amanhã, diz aí a imprensa que, em regra, deve ter uma vitória apertada de Trump. Temos aí o nosso comentário do nosso amigo Cristiano Beraldo dizendo que podemos ter uma vitória um pouco mais tranquila pro Trump do que a imprensa tava colocando, mas de um lado ou de outro, o que me interessa nisso tudo é saber quem vence pra gente saber qual vai ser a atitude do governo americano em relação às guerras que estão acontecendo no mundo inteiro, e mais do que isso, qual que vai ser a política fiscal do próximo governo americano, porque, dependendo de como estiver a saúde financeira dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode cortar mais ou cortar menos a taxa de juros da economia americana, e isso aqui no Brasil significa dólar subindo, dólar baixando, e afeta diretamente a nossa economia, a nossa inflação, inclusive, por isso que a gente tem que ficar atento ao resultado dessa eleição. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí